Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos a mais uma videoaula, vamos falar de RBR3, onde é o fundo, onde paraqueda, onde esse papel faz retomada. Essa é a pergunta que o investidor quer saber a resposta e o pessoal que está de fora também para fazer uma boa entrada. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Você que está caindo de paraquedas aqui no nosso canal. E eu posso falar isso porque depois de alguns anos de paraquedista do Exército, falar em paraquedas é comigo mesmo. Seja muito bem-vindo. Aqui nós abrimos o mercado de segunda a sexta, 9h21 da manhã. Fechamos o mercado às 18h21. Falamos de ações como o OIBR3, IRBR3, Cogna e muitas outras, procurando na tela boas entradas para curto, médio e longo prazo. Se você não é inscrito, considere se inscrever. E agora vamos para uma aula sobre IRBR3, que fez uma nova mínima. R$3,56. Aqui nós temos o papel dos 60 minutos. Papel que vinha tentando fazer retomada dentro de um canal, mas fez topo mais baixo, perdeu o fundo e para baixo. E por ora, não existe oportunidade técnica na ponta comprada. O que a gente precisa agora é aguardar e ver se essa retomada da mínima dá origem a um pivô. E aí sim a gente busca uma operação na ponta comprada. Você que é inscrito aqui no canal, tenho certeza, vai ficar sabendo antes que todo mundo... Vamos olhar o papel no diário. Aqui nós encontramos franca tendência de baixa. Você pode acompanhar o vídeo anterior e ver que o que a gente fala aqui não muda nunca. É análise técnica e análise gráfica. Se você quer aprender, nós temos um site. domb3.com.br. Página vídeos lá. Vídeos completos. Que vão tirar você do zero e levar você a um ponto onde você olha para uma ação no gráfico e sabe se vale a pena fazer uma entrada ou não nessa ação. Aqui IRBR3 no diário. Nós temos topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. É isso aí. É tendência de baixa. A cada vez que perde o fundo, o pessoal empurra ainda mais na venda. Jogando o papel no semanal, durante essa semana que passou, nós fizemos uma série de vídeos falando sobre LTA, LTB, duplo topo, duplo fundo, pivô de alta, pivô de baixa. Está tudo aqui no canal para você. Inclusive, criei uma série e coloquei lá no grupo do Telegram. O link para o Telegram está na descrição do vídeo, entre a casa e a sua. São mais de 5.500 pessoas estudando juntas e ajudando na B3, um grupo muito técnico. Vale muito a pena fazer parte, viu? Considere. Agora, no semanal, nós temos uma linha de tendência de baixa, um gráfico de altíssima relevância, forte tendência de baixa e o papel não consegue vencer. precisa fazer pivô no 60, confirmar isso no diário, romper essa LTB no semanal. E aí sim, aí a gente vê IRBR3 em tendência de alta, procurando novas máximas. Para você que quer fazer uma entrada para longo prazo, mesmo se a sua entrada é para longo prazo, você não sabe se essa mínima, 3,56, é realmente uma mínima. Esse papel pode corrigir ainda mais. E por que o papel pode corrigir ainda mais? Porque ele vive uma crença de credibilidade, porque tem muitas ações alugadas. E o pessoal da ponta vendida vem amassando o preço do papel, é verdade. Mas o ponto mais importante de todos é que o nosso mercado está em tendência de baixa. Está em tendência de baixa no semanal, no diário e nos 60 minutos. Tenta fazer uma retomada e essa retomada ainda não é bem sucedida. Precisamos fazer pivô de alta no 60 e não temos isso. Por isso, você que é mais prudente e quer fazer uma entrada no papel, acompanha aqui o canal, porque o papel fazendo pivô de alta no 60, eu conto para você. Eu continuo posicionado na empresa, acreditando no trabalho da empresa e numa retomada, mas sei que esse é um projeto de longo prazo e que preço segue lucro para que a empresa tenha forte tendência de alta. No nosso gráfico, a gente precisa de mercado para o alto e a empresa dando lucro. Balanço trimestral atrás de balanço positivo. Aqui é a verdade nua e crua para que você se dê bem no mercado. Você investe para ter resultado e não para contar história. Muito obrigado! Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até amanhã, 6 horas da manhã, com um vídeo de pré-abertura de mercado, marcações, mini índice, mini dólar. Três ações que eu pretendo operar na ponta comprada. O gráfico do Bitcoin e uma cripto que está explodindo. E tenho um vídeo para te falar sobre ela, se Deus quiser.